Será que tá cedo ou já pode levar pro coração A pessoa que a gente levou pro quarto Eu até tentei não emocionar Mas você caprichou no chá, no beijo É cada virada de olho, é cada gemido gostoso Que apaixona o mesmo, só que eu me era uma dívida E você fez mais um prisioneiro Agora se namora eu Vou fazer minha cama bater Vem, vem! Se namora eu Assume as roupas que sentiram